Bom dia, Leste, Nordeste e Minas, sobe o som! Na hora boa! Na hora do rango, na hora do almoço, na hora do marmitex, do bandeco, na hora do pão com ovo também, né, Lamoni? Na hora boa! Chegando aqui na TV Leste para se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral, a partir de agora, você sabe, Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, tem sim! E entretenimento, claro, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, opa! Começando bem a semana, que tenhamos uma semana abençoada, né? Vem comigo, não me abandone! O BG dessa segunda-feira, 18 de julho de 2022, já está no ar! Está indo embora o mês, hein, Lamoni? Está indo embora já, ué! De 18? Ontem foi 17, né, Jarão? Porque hoje é 18? Ontem foi aniversário da minha irmã Raquel, eu dedico amanhã 19, Jarão, hoje é 18, ontem foi 17, eu dedico o BG à minha irmã Raquel, feliz aniversariante de ontem, a gente começa o BG com imagens ao vivo, cadê, cadê? Aí, ó, da nossa super câmera, eu chamo de super câmera, vocês corrigem esse texto aí, vocês escrevem, da câmera, não é? Da super câmera da TV Leste, instalada no pico da abertura, né? Super câmera, eu falo, é super câmera lá, mostrando o que ali, Jarão? Viaduto do conjunto Cia, lá, Lamoniê, por que ficou escuro assim, Jarão? É uma sombra que passou na hora, né? É uma nuvem em cima da cidade, Jarão? Achei que era um passarinho. Aí, também é um passarinho para dar uma sombra dessa, tem que ser grande, né, Lamoniê? É, você está, dou misericórdia. Aí, ó, isso é uma sombra, é uma sombra, o Jarão falou que é a nuvem que parou aí. É porque o sol está rachando lá na ponta, lá, ó. Obrigado, audiência de Conjunto CIR, CION, Santos Dumont, um, dois, e por aí vai, floresta. Ali é, audiência aqui não para de crescer. Temperatura mínima de 16. Eu senti frio essa noite, hein? Não estava normal? Estava acabando o frio? Por que eu senti frio essa noite? O ventilador estava ligado em cima de minha Lamoniê. É, só tem... O inverno? Pô, aí, mas o inverno faz frio, Jarão? Eu não entendo o negócio de inverno. Nós estamos no inverno, não é o outono? O Jarão mudando o calendário. Nós estamos no inverno? Mas eu não sei que dia que faz frio o negócio de inverno, não. Para mim, dá tudo a mesma coisa. Verão, eu sinto frio a qualquer hora. O ventilador estava ligado em mim e estava frio. Sinto frio em janeiro. Ah, eu sou todo doidão. Eu como o peru de Natal na Semana Santa. No Natal, como o peixe assado. Comigo tem nada disso, eu não sigo nada de nada. Hã? Feijoada, eu como dia de terça. Domingo, eu como só bolo. Tanto faz. É, é, é. De acordo com o clima-tempo, hoje será dia de sol com algumas nuvens. Olha lá, a nuvem até chegou lá. Atrapalhou, nós vamos mostrar o negócio brilhando lá. Olha lá como é que o sol está brilhando, ó. Parece que a nuvem está saindo, né, Jarão? Deixa ela aí. Deixa a imagem aí, que ela vai sumida aí. Você vai ver. Olha só. Criança de sete anos. Morre após ser atropelada e encalçada em um bapuranga. Aí é para azedar a semana da gente, né? Pelo amor de Deus. Homem com mais de 60 passagens pela polícia morto em Caratinga. Coronel Fabriciano tem caso suspeito de varíola do macaco. Uai. Ih, esse trem está chegando perto da gente, né? Misericórdia. Tem esporte também no BG. O Cruzeiro ganhou pela Série B, né? Ganhou. E o América? Perdeu dentro de casa. E o Galo ganhou do Botafogo fora. O Corinthians ficou de quanto? Foi atropelado pelo Ceará. Tenha sua participação no WhatsApp 99111443. 12h43, estou esperando a sua mensagem. Desejando uma ótima semana para a gente, né? Eu estou esperando a sua mensagem aqui. Você que está na fanpage da TV Leste no Facebook, seja bem-vindo. A gente vai junto, misturado e abençoado. Você que está também no Instagram, no arroba TVLesteOF. Tamo junto. Vem comigo aqui.